Relaxa, o Dedsec chegou pra te salvar. O Dedsec chegou pra te salvar, o Dedsec chegou pra te salvar, o Dedsec chegou pra te salvar. O Dedsec chegou pra te salvar, o Dedsec chegou pra te salvar. O Dedsec chegou pra te salvar, o Dedsec chegou pra te salvar, o Dedsec chegou pra te salvar. Bora atrás dele, beleza? O Angel tá fudido se a Albion descobrir que ele é do Dedsec. O Dedsec chegou pra te salvar, o Dedsec chegou pra te salvar. 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 Vamos lá. 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 Anda, Bagley. Me diz que você achou alguma coisa. Encontrei. O arquivo havia sido deletado da base de dados principal junto com centenas de outros. É muito detalhado. Mesmo quando está cometendo crimes contra a humanidade, o governo não economiza na papelada. Um dos arquivos está nomeado como entrevista de saída. Você sabe o que fazemos com terroristas, Lopes? Ah, nem pensem em me irritar negando. Nós sabemos que você é do DedSec. Pensou que tinha sido capturada em uma batida aleatória? Até parece, porra. Não vai falar nada? Bom, então a situação está feia para você, porque eu quero informações. Cadê o resto da sua célula? Eu quero nomes locais. Desembucha tudo o que você sabe. Acho que eu sou idiota? Eu falo tudo o que sei. E aí? Vocês me soltam? Não vou falar nada. Já conheço essa história. Eu duvido que conheça. Eu vou te jogar para os lobos. Os Kelly têm um jeitinho interessante de se livrar dos problemas. Você acha que eu tenho medo de bandidinho? De aparecer boiando no Tamisa? Lambe meu saco! Você é bonitinho demais para isso, rapaz. Primeiro vão te fazer de gado para ganhar dinheiro. Depois, quando você estiver todo arregaçado, eles te picam todinho e espalham as partes. Pode vir que eu aguento! Quase sinto pena de você. Levem ele para a merda da clínica, então. Merda! Sabiam o tempo todo que ele era do DedSec. O Angel está correndo muito perigo. A clínica segue os horários do serviço público, ou seja, ela está fechada. Vamos ter que encontrar Angel do jeito tradicional, hackeando o hub do CTOS deles. Limbo de deportação, condições de vida horríveis, desaparecimentos não explicados. É quase como se a mídia estivesse ignorando a situação aqui deliberadamente e dando atenção a... Nossa, olha só, Beatrice Stockley, de 89 anos, recentemente começou a praticar kickboxing para ocupar seu tempo. Fascinante. Se o CP é um exemplo de como humanos tratam uns aos outros, eu diria que uma IA soberana benevolente seria uma melhoria. Você não acha? Pugs, fecha a matraca. Não, 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 não. Não, 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 não. Reconstruí uma cena em R.A. do exame do Angel. Você pode vê-la dentro da clínica. Bom demais. Não, 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 não. O que é isso? 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 Reconstrução de dados do CDRS de realidade aumentada ativa Vamos fazer o trato que acha Eu conheço uma galera lá fora, talvez eu possa ajudar vocês Só me tire daqui São as regras, senhor Lopez Mais um ou dois minutinhos, e você estará liberado Caralho, o que foi aquilo? Os desgraçados implantaram algo nele. Bora investigar melhor. Houve correspondência no reconhecimento facial para os dois. Eles são da patota da Mary Kelly. Ou seja, a inspetora Lau estava certa. O Kla Kelly e a Albion estão de maracutaia. E que festival de puta isso deve ser? Microchips. Revestidos em vidro biocompatível para evitar rejeição. Botaram a porra de um microchip no pescoço dele. Pra quê? Rastrear? Vigiar? Não, essas são mais sofisticadas. Se eu fosse chutar, eu diria que elas servem para administrar uma dose de algum composto desconhecido. Não é o tipo de coisa que vende na farmácia da esquina. Se quiser acabar com esse suspense de uma vez, eu posso reconstituir o caminho que ele fez. Cola nele. Ele pode ter escapado. Seu puta! Peguei ele! Antes que acione! Porra! Ele está fugindo! Atrás dele! Merda! Estão alcançando ele! Vai, Angel! Minuta puta! Eu acho que ele vai conseguir! Droga! Não achamos ninguém compatível ainda. Ela vai nos matar. Não tem problema. Ainda dá pra usar ele. Com a nova rede, a demanda está mais alta do que nunca. Tem razão. Vamos entubá-lo e colocá-lo na van. Aí incineramos ele. Por essa eu não esperava. Aquele chip deve fazer mais do que só rastrear. Pelo jeito foi ativado. Eu não gosto do envolvimento da Kelly nessa história. Mas pelo menos o Anhel ainda pode estar vivo. Precisamos encontrá-lo, descobrir o que fizeram com ele. E pra que se serve aquela porra de microchip? É uma tecnologiazinha bem avançada, essa que a Mary Kelly e a companhia estão ostentando. Será que ela é parte de algum grupo sinistro de hackers de Dark Web? Tipo, sei lá, escolhe uma aí. Zero Day? Teoria interessante, Bagley. Mas desliga os algoritmos de Detetive por enquanto, pode ser? O Anhel precisa de nós. O incinerador que eles mencionaram tem grandes chances de ser o de Southwark. Ele fica praticamente aqui do lado. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não DedSec, aqui é Caitlyn Lau. Eu queria agradecer. Eu já teria virado um cadáver de aula de anatomia ou uma pilha de cinzas. Boa notícia. A inspetora Lau foi escoltada para um refúgio e está recebendo tratamento para os ferimentos. Eu vou ficar bem. Ainda estou um pouco tonta por causa das drogas. E francamente, eu estou bem surpresa que nós unimos forças. Não imaginei que trampar com a polícia fizesse parte do currículo do DedSec. Mas a gente tem que impedir essa Kelly maldita. Então, foda-se. Exatamente. Vocês são organizados e eu tenho informações além do apoio de pessoas poderosas. Juntando forças, talvez a gente consiga derrubá-la. A Mary Kelly não é uma bandidinha qualquer. Aí, Bax, chama a equipe toda. A gente tem que dar uma olhada nesses arquivos e bolar um plano. Vou conversar com a inspetora Lau e preparar um relatório. Beleza. Beleza. Legenda por Sônia Ruberti